Jornal da Manhã Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade Apresentação, J.R. Vargas Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate noventa e três de hoje Minha gente, nessa terça-feira, dia quatorze de maio de dois mil e dezenove Vale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook rádio noventa e três FM Site www.rádio noventa e três ponto com ponto BR Tá no Facebook, venha pro Facebook da noventa e três FM Já está no ar a nossa live de abertura do programa de hoje Pra você que nos acompanha pelo Facebook, chega mais Tá no Face, venha pro Facebook da noventa e três FM É um privilégio enorme ter você com a gente aqui Câmera aberta, você vai conhecendo os nossos estúdios E também os nossos queridos e amados debatedores Além, é claro, da nossa equipe Fale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove A produtora do programa é a Marcela Bastos Ela que manda na casa, minha gente Marcela, bom dia Bom dia, mando mais ou menos Bom dia aos nossos ouvintes Aos nossos debatedores, ouvintes do rádio Um tchauzinho pros ouvintes que estão nos acompanhando Aí no Facebook, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove WhatsApp, você já sabe, não sabe? Você sabe também que pelo WhatsApp Você pode participar, dar a nossa opinião no programa de hoje Mas sobretudo, você manda pra gente Os aniversariantes dos pastores É aniversário do seu pastor ou da sua pastora Manda o nome dele, o nome dela Que a Suelen, que hoje tá aqui fazendo essa live Ela vai pegar esses nomezinhos E a gente vai orar pelo seu pastor e pela sua pastora Mas também, é aniversário da sua igreja Tá fazendo quantos anos? Conta pra gente que a gente vai orar aqui também no final Ao seu lado, Marcela Bastos A nossa querida Catita Popularíssima Catita Pra quem tá acompanhando a gente pelo Face Se acompanha agora Você que tá nos acompanhando pelo rádio Aqui ao lado da Marcela está a nossa querida Catita Popularíssima Catita É assim que ela se apresenta São onze horas e seis minutos É isso aí, muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Nós estamos juntos aqui na noventa e três FM Esta é a rádio do povo de Deus pra você Que nos acompanha todo dia Bom dia Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM E agora, minha gente, eu pergunto a você Diz aqui um movente Não consigo terminar nada Que começo A minha vida não anda para frente Eu me sinto uma fracassada Com o passado que me persegue Não consigo andar para frente Apesar de servir a Deus Isso é falta de fé Será que eu nasci pra sofrer? Como viver o que diz Filipenses três treze Deixar as coisas para trás E seguir em direção ao alvo Eu quero a sua opinião, querido ouvinte A sua participação com a gente No nosso debate noventa e três de hoje Pastor Djalmir da Cunha Muito bom dia Seja bem-vindo ao debate noventa e três Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, J.R. Queridos debatedores Também o pessoal que está aí no Face Um abraço A primeira coisa que eu tenho a pensar aqui O primeiro delas Não quero ser aqui muito prolixo Mas qual é o referencial de fracasso dessa irmã? O que ela pensa sobre ser fracassada? Segundo, que passado é esse que persegue? Então, primeiro a gente tem que ter esse entendimento Porque às vezes depende muito da circunstância e da situação Ela fala sobre a questão da falta de fé Quando eu penso sobre essa questão Existem muitas pessoas hoje Porque elas já têm vivido um sentimento para baixo Da baixa estima Para ela tudo está ruim Tudo não está indo bem na sua vida Ela já vê o mundo num tom cinza Ela não tem a alegria Mesmo diante das adversidades Como diz a Bíblia Em tudo dá graças Passamos por lutas, dificuldades Quem é que não passa por fracassos? Todos nós, num dia, temos que encarar o fracasso Existem pessoas até Quando a gente vai estudando A questão do desenvolvimento da criança Que ela não passa Quando os pais protegem muito uma criança Ela não vive Ela não consegue ter experiências de fracasso Ela vai sofrer depois, lá na frente Na sua fase adulta Então, fracasso é uma coisa que faz parte da nossa vida Entendeu? Então, é por isso Que a gente precisa ter entendimento De como enfrentar isso E tentar enxergar o mundo de uma forma mais colorida Missionária Rosane Oliveira Muito bom dia Seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje Que pensa a menina da mesa sobre esse assunto Bom dia, ZOTR Todos os debatedores Bom dia, o povo de casa Há muito frio aí, missionária? Aí, o lugar frio Vou pedir o seguinte A senhora vai dar a sua opinião A sua fala sobre o assunto Depois a senhora vai mudar pra lá de cá O lugar onde está o pastor Márcio aqui Porque ele tem a costa mais larga aqui E aí, aí a irmã sai do vento Que aí é o lugar do vento Eu acho que não é não É Foi você que me ensinou a sentar aqui atrás Não, mas mudou alguma coisa Mudou Mexeram no ar-condicionado Botaram o vento pra outro lugar Agora esse lugar virou lugar do vento Mas eu estou bem Está bem? Então fique confortável Queremos apenas que as senhoras fiquem bem Estou bem, graças a Deus Eu acho um ponto positivo na fala dela O JR É o diagnóstico que ela traz pra gente Não consigo terminar nada do que começo Minha vida não anda pra frente Então ela faz um levantamento Do estado crítico que está a vida dela Isso é muito bom Pior é quando não se reconhece É, a vida não anda pra frente As coisas não progridem E a pessoa não consegue perceber Que isso tudo está acontecendo Então ela tem um ponto positivo Ela faz um diagnóstico Ela tem um conhecimento Da situação dela Agora é tentar trabalhar E é pra isso que a gente está aqui Pra tentar ajudá-la A mudar esse diagnóstico Alterar isso E mudar isso pra uma coisa positiva Fazer ela caminhar pra frente Ela já tem esse reconhecimento Ela já reconhece que a vida dela Gira em torno de todos Todos esses pontos negativos Agora como transformar Esses pontos negativos Numa alavanca pra ela crescer A impressão que dá É que ela está achando Que tem um negócio assim Tem uma nuvem sobre ela Com a nuvem aqui Sobre a minha vida Pastor Márcio Siriaco Queremos ouvir a sua opinião Sobre esse assunto, meu irmão JR, debatedores, ouvintes da 93 Aqueles que estão nos acompanhando Também pelo Face Primeira coisa, o café da Catita Está uma delícia Delícia esse café Em relação ao assunto Que nos trouxe a pauta Eu olho aqui a força Das afirmações Nada Não anda Como é que isso está sendo visto Será que verdadeiramente nada Esse existe mesmo Será que esse não anda Realmente existe Será que não está sendo olhado As questões por um lado só E o outro não Será que as conquistas Já adquiridas Não estão sendo vistas A missionária colocou a questão Realmente Fez uma análise Mas será que essa análise Ela está correta Ela está boa Será que está dando a verdadeira Atenção às pequenas vitórias Mas depende do Por onde está se olhando isso O que está valendo nisso aqui Eu comecei um regime E não terminei Eu comecei a juntar dinheiro E não terminei De juntar o dinheiro O que está sendo visto Nessa história Pega a senha Tem muita gente Muita gente nessa questão Bom, eu quero continuar Ouvindo a opinião Dos nossos debatedores Agora o pastor Alex Pinheiro Soares Muito bom dia Pastor, seja bem-vindo Bom dia J.R. Bom dia aos ouvintes Bom dia ao pessoal do Face Analisando o que foi falado Pelos debatedores Eu não sei se ela usa isso Para fazer uma análise Eu não sei se ela usa isso Para justificar Porque tem gente que já Já entra em determinadas Situações da vida Já derrotado E é por isso que a gente Tem esse crescimento Eu vou até dizer bom Para não criticá-lo Até porque Eu não sou então Falar de algo que você não é Parece que está criticando Dos coaches Você tem os coaches Hoje que eu acho Algo maravilhoso Que está na moda Tem até coach de moda Coach de cabelo Que são os treinadores E esses coaches Vêm para poder dizer Para a pessoa Que ela pode Que ela consegue Que é possível ir mais Quando a gente já tem A Bíblia que faz isso Paralelamente Então é muito claro Que eu não estou criticando Os coaches E se puder Uma oportunidade Tendo Seria e faria E a gente encontra isso Fazendo uma análise da vida A partir também de comparações A gente começa a olhar Para os outros E me permita fazer isso Hoje os faces da vida A gente começa a olhar As postagens do face A pessoa viajando Mas ela não para para pensar Que ela fez uma viagem No ano A pessoa jantando No restaurante Mas ela fez aquele jantar De aniversário E aí ela olha para a vida E fala Está vendo A minha amiga está jantando No restaurante e tal E eu estou em casa Comendo arroz, feijão e ovo Que eu acho uma comida maravilhosa Com tomate Com um tomatinho Com uma cebola E a pessoa se sente o pior E acha que a vida Não vai para frente Em detrimento da comparação Que ela faz com a do outro Então Essa análise Ela é importante? Ela é importante Mas eu preciso analisá-la De forma clara Em que eu enxergue nela Uma mudança A partir da palavra de Deus O que é que prende as pessoas E que as impede De prosseguir E de realizar De conquistar E de avançar Quando a gente escuta Uma pessoa falando Sobre o sucesso dela Se houver tempo Essa pessoa fala Sobre o fracasso também E muitas pessoas Para serem vitoriosas Precisaram fracassar Vocês disseram isso aqui A caminhada é feita De vitórias Fracasso Vitória A gente não tem negócio Só vitória Tem negócio? Só vitória? A só vitória É a só vitória de Jesus Tetei no argumento Tetei no argumento Não é isso? Não, sim Jesus Ele é o vitorioso Em Cristo Nós somos mais que vencedores Mas na nossa humanidade Aí não tem negócio Só vitória E outra coisa Se nós analisássemos A vida de Cristo Do ponto de vista humano A crucificação Foi uma derrota Sim Mas ela precedeu Mas ela precedeu a mais estrondosa E mais extraordinária vitória Que já houve na face da terra Que continua a repercutir até hoje Então assim Até aquele instante que parecia derrota Era na verdade uma vitória maravilhosa Como é que a gente lida Como é que a gente lida com isso? Quando Cristo foi perseguido E ele foi na sua terra E os seus contemporâneos Os seus conterrâneos O rejeitaram Falaram mal dele E ele disse que ali Ele não podia nem agitar muito ali Porque tinha muita incredulidade Jesus não parou Jesus não falou Senhor Então vamos parar Não está dando não Ó Deu ruim aqui Cada um segue a sua vida E o ministério acabou Não Ele pegou e enviou o pessoal E continuando Como é que a gente encontra ânimo nisso? Tem gente que é desanimada por natureza Onde é que ela vai encontrar ânimo? É que é a questão da perspectiva Aquilo que eu falei No microfone A questão da perspectiva Aquilo que eu falei na questão De você olhar A forma como você olha A forma como você enxerga o problema Eu já vi casos de pessoas Passando por problemas dificílimos Dificílimos Problemas complicados E que a pessoa Está sempre com um sorriso no rosto Ela está sempre para frente Ela está sempre alegre Ela está sempre na luta Mas sempre olhando positivamente as coisas Sempre com fé Aqui até está dizendo Sobre a questão Será que é a falta de fé? De certa forma Porque quando você crê Você entende que Deus está no controle De todas as coisas Essa semana uma irmã falando Dando testemunha Falei assim Gente eu não aguentava toda hora A pessoa dizendo assim Ó Deus está no controle Ela falou Mas depois eu fui chegar à conclusão De tudo que aconteceu na minha vida E que realmente Deus está no controle De todas as coisas Então é muito importante A pessoa ter essa perspectiva Não Deus está cuidando de mim Não Está difícil Está complicado Porque também a gente não quer minimizar A dor dessa irmã Como o irmão disse aqui Às vezes a pessoa está passando Um problema Poxa mas você não está no meu lugar Para saber o que eu estou vivendo Sim o problema é grande Agora a forma como você encara Esse problema faz toda a diferença E ela fala uma coisa aqui Que eu acho que Eu não sei se é desesperadora Ela fala assim Apesar de servir a Deus Então ou seja Ela vai a um culto Ela vai a uma reunião Ela é ministrada por uma palavra E eu não sei o que essa palavra Está produzindo nela Ou não sei Que tipo de palavra ela está ouvindo Que produz nela Uma mudança de vida Viver com Jesus É uma É um comportamento De conversão Mudar pensamento Mudar postura Mudar atitude Não para viver O que já foi afirmado aqui Vidas maravilhosas E triunfalistas Não Para entender a realidade Suportá-la E servir a Deus Em todo o tempo Entendendo Que como o pastor falou Que Deus está no controle E que ele é poderoso Para fazer o seu Infinitamente mais Na minha vida Nós recebemos a fé Por medida Então todos nós recebemos Uma medida de fé Ela tem uma medida de fé Para ela viver Viver com Deus Se realizar Lutar Vencer Passado Todos nós temos Passados de fracasso Como você colocou É importante Todos os dias Que a gente lembrar Do que passou Do que não deu certo Como experiência É muito bom A gente poder contar Alguma experiência Para alguém De uma situação Que você fracassou Que você falhou Que deu errado Uma angústia Que você viveu Contar o passado Como forma de experiência E não como se ele ainda Fizesse parte Do seu presente Ela precisa pegar Essa medida de fé Que ela recebeu Eu não sei qual é A metragem E conduzir a vida dela Fé suficiente Para pegar esse diagnóstico E mudá-lo Fé suficiente Para lutar Tem gente Que realmente Fica esperando Que Deus Desça do céu E faça tudo Para ele Geralmente essas pessoas Se vitimam Esse quadro aqui É bem parecido Com esse tipo De personagens Que existem Se faz vítima Da própria circunstância Se vitimam Meu Deus Mas eu sirvo a Deus Mas eu sou crente Mas eu sou uma pessoa Tão boa Mas eu sou uma pessoa Tão Eu não sei por que Essa vida Isso é um quadro De vitimação Deus não se deixa Levar por isso Isso não sensibiliza Deus Isso não deixa Deus mais sensível Se ela quer sensibilizar Deus Ao ponto de Deus Transformar a vida dela Ela precisa pegar Essa medida de fé Que ela recebeu E criar um projeto De vida E levar isso em oração E começar do nada E começar do zero E começar com as ferramentas Que ela tem em volta dela Agora essa vitimação De verdade Não sensibiliza Nem a Deus No decorrer da vida Nós acumulamos Medos e incertezas Todos nós Acumulamos isso E às vezes Nós não queremos Correr certos riscos Evitamos os riscos Queremos fugir dos riscos E a gente acaba Se auto boicotando A gente acaba Que tecnicamente Se chama Auto sabotagem Tecnicamente É assim que se chama É exatamente esse medo De correr o risco Pelo novo Pela novidade E aí acaba Não, eu não sou capaz Eu não vou conseguir E as coisas acabam Ficando pelo meio do caminho Igreja A gente vê muito isso Você chama um irmão Vamos lá irmão Vamos fazer isso Ah, eu não posso Eu não sou capaz Isso não é pra mim Isso não é pra mim Ele acaba se auto boicotando E a gente vai vendo A vida de Jesus Cristo Que mesmo correndo Todos os riscos Todas as questões Em que ele estava enfrentando Jesus jamais fugiu Do seu chamado Jamais fugiu Da responsabilidade E assumiu os riscos Lamentavelmente Hoje há muitas pessoas Se auto boicotando Sabe o que me incomoda Pastor? É que pra esse tipo de gente Sempre tem Alguém pra ajudá-los Ou ajudá-las Nas suas vitimizações É verdade Eu olho pra você E fico imaginando Eu não aguentaria Se eu estivesse no seu lugar E acho que tá ajudando Você tá colocando ela pra baixo Ou seja Comece a andar com gente de Deus Com gente que coloque você pra cima Que consiga enxergar O que você não tá enxergando Porque essas pessoas Elas aproximam dela Se cercam dela De gente Igualzinha E que tem o mesmo discurso Perceba isso Crítico anda muito com crítico Sempre O cara que critica na igreja Ele vai colar do lado de um grupo Alguém tem que alimentá-lo Alimentá-lo Aí fica aquele grupinho Os da fofoca Da fofoca Então comece a andar com gente Que vai te colocar pra cima Que use a palavra de Deus A teu favor A ponto dessa história Ser mudada Agora por outro lado também Vamos botar uma pimentinha aqui Fazer boa roda Vamos botar uma pimentinha aqui Não muito forte Porque eu não gosto de pimenta Existe de alguns púlpitos também Uma mensagem muito triunfalista E aí o cara fala Que se você é do Senhor Você é servo de Deus Você pode tudo Mas aqui no Brasil tem isso E esse é o problema Que a gente falou aqui Do parâmetro Que aí o cara tá ali E começa a ver Pô, minha vida Eu não consigo isso Eu não consigo aquilo E tem sido um problema muito sério Quero imaginar aqui as pessoas O indivíduo Não a coletividade Pensam assim Em pessoas Indivíduos estão agora Nos acompanhando Esta ouvinte Outros que nos escrevem aqui No Face E no nosso WhatsApp Que falam das suas dificuldades Que chega Todo mundo tem Um período na vida Que tá mais desanimado Todo mundo tem isso Certamente Entendeu? Tem gente que é muito tempo Que é menos tempo Mas todo mundo tem um período Da vida assim Pô, tô meio desanimado Às vezes é um cansaço físico Às vezes é um esgotamento espiritual Um esgotamento emocional Isso é muito comum, gente E não pode dizer Que uma pessoa Você não anima ninguém Desanimado Anima-te Levanta O cara tá morrendo Vai levantar Como o cara tá cansado Às vezes tem um processo Como é que você adquire E prepara o físico Você sai do nada Pro tudo Você não corre nada Gordinho Gordinho Igual Olha aí Olha aí Da gordinho A história tá mudando Aí alguém diz assim Vai ter uma maratona amanhã Você fala Eu vou Eu tô inscrito Eu irei lá Você sai do nada Pro tudo É um processo Então às vezes A pessoa tá desanimada Ela acha que ela vai animar Hoje Conforme a pessoa Ela anima Que tem gente Tem um temperamento Que ó Partida rápida O negócio é espuleta Espuleta não É tiro certo A pessoa Mas tem pessoas Que são progressivas Então é necessário Que você também veja Como é que você é O que que você faz Tem gente por aí Que fala Senhora Se você não gosta de ler Ah não gosta Você gosta de ler Não gosta de ler Começa a ler uma coisa Que você gosta de ler É preciso de uma Acabei de dizer Que eu não gosto de ler Como é que você tava falando Mas você gosta de que? Futebol? Ó futebol eu gosto Então começa a ler Sobre esse assunto Você gosta de que? É culinária Eu gosto de culinária Começa a ler Sobre esse assunto Ou seja, você vai despertando Um prazer Um amor em fazer alguma coisa Que você diz que não gosta A partir de um vínculo Que você tem com aquilo ali Não gosta de De determinadas ações Vai desenvolvendo Vai desenvolvendo E às vezes a pessoa Desiste de um curso Por exemplo Universitário Que tinha que desistir mesmo Tem nada a ver com ele Ou com ela Vai fazer o curso E depois vai ter que fazer outro Mas é lógico Se a pessoa desistiu De cinco cursos Tem alguma coisa errada Ela precisa avaliar Antes de iniciar E parece que muita gente Ora depois Pede misericórdia Não ora antes Pedindo sabedoria Então ouvinte Antes de pedir misericórdia Peça sabedoria Pra escolher Quem sabe Deus tenha aí Uma porta maravilhosa Pra você Eu quero agradecer Os nossos ouvintes Que nos acompanham Aqui pelo Facebook Da noventa e três FM Nessa audiência Maravilhosa e especial Quero aproveitar Pra mandar um abraço Para o Emerson E para Elisângela Que estão nos acompanhando Agora também São lá da Casa Grande Eventos Que Deus abençoe Esses queridos irmãos Preciosos Que nos dão uma audiência Qualificada e muito abençoada E a todos vocês Que nos acompanham No Facebook Nós vamos continuar No rádio agora E essa nossa live Vai estar disponível Aqui no Facebook Da noventa e três FM Você poderá Não apenas Ver outra vez Curtir Comentar E compartilhar Quem sabe Você tem um amigo Uma pessoa Do seu relacionamento Que está lá No seu Face E diz assim Puxa vida Ele ou ela Precisava ouvir E pode dizer uma coisa A gente nunca sabe O que as pessoas Precisam ouvir Às vezes você fala Uma coisa E a pessoa diz Era exatamente isso Que eu precisava ouvir Então seja você também Um instrumento de Deus Compartilha essa live Para que outras pessoas Possam ver São onze horas e vinte e quatro minutos Na noventa e três FM Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM Muito bem minha gente Nós continuamos conversando com você Tendo a sua opinião Sua palavra e participação Aqui no nosso debate noventa e três de hoje O Marcel, Luiz e a Jaqueline Viveram juntos por vinte e cinco anos Eles tiveram três filhos E há cerca de dois meses Eles se separaram Mas o motoboy não aceitava Na semana passada Ele enviou um áudio Para a ex-esposa Dizendo que o amor Que sentia por ela Era doentio Na gravação ele diz assim Olha o amor que eu sinto por você É um amor doentio mesmo Na minha cabeça Todo mundo que se aproxima de você É que te quer Horas depois desse áudio enviado O Marcel pulou o muro Da casa da Jaqueline Esfaqueou a Jaqueline Pelo menos nove vezes E em seguida se matou Ambos morreram Como perceber que o sentimento Pode estar se tornando uma doença E não de fato amor Como a Bíblia define o amor verdadeiro Queridos debatedores Quero ouvi-los sobre esse assunto Começando aqui com o reverendo Márcio Pegando aqui a partir do senhor Pastor A opinião dos nossos debatedores Muito bem Irmãos e os ouvintes Hoje discernir o que está no coração Isso aqui é uma questão do próprio intento Está lá no coração Uma maldade O pecado A questão em que envolve o homem pecador E discernir isso hoje Se torna um grande desafio Até porque as pessoas estão se disfarçando Elas estão mostrando algo muito especial Que às vezes não é o que está acontecendo E aí você vê um caso como este Alguém que provavelmente se apresentou Como um bom amante Um bom amigo Um bom companheiro Mas que de repente O seu comportamento se tornou doentio Como a gente olha para isso Como é que a gente percebe isso É claro A própria Bíblia vai nos dar Toda a direção em relação a isso Mas nós estamos falando de crentes Que tem acesso a Bíblia E conhece a palavra do senhor E tem ela em mãos Mas e o outro que não tem Como é que ele faz para perceber isso Mas as questões Elas são basicamente A paciência A bondade A longanimidade O cuidado A mansidão Essas questões Elas estão presentes na vida das pessoas Também Então Mas é um grande desafio hoje Você perceber isso A partir do coração E a partir das ações De uma pessoa É um grande desafio Primeiramente Parabenizar a rádio Por tratar esse tema Tão sério Que é o feminicídio Mais de 200 feminicídios Aconteceram no Brasil Esse ano E o que mais dói O coração É ver pessoas Que começam a Olhar para essa situação E dizer assim Desgraça acontece Na casa dos outros Não acontece na minha casa E acha que é normal Tratar aquele assunto De forma muito Muito natural É um relacionamento Que se terminou E aquelas ameaçazinhas Começam Olha se eu te ver com alguém Eu vou te matar E a pessoa não acredita Olha se eu ver você Perde uma pessoa Eu vou acabar com a tua vida E mando uma mensagem Pelo whatsapp Até que a desgraça Aconteça Então você precisa Estar me ouvindo agora Analisar isso E levar de forma muito séria E dependendo da situação Denunciar Ir na delegacia Entrar com uma medida A cautelar Para que essa desgraça Não ocorra Na sua casa No seu lar Ou com um parente seu Então é uma mudança Que a gente precisa Estar atento E o verdadeiro amor É aquele amor Que entende Que a pessoa precisa Seguir o seu caminho Então se você ama de verdade Deixa ela seguir o seu caminho Deixa ela viver a sua vida E dar Uma outra oportunidade Para essa pessoa E não tentá-la achar Que vai viver com você eternamente O colega até falou ali Sobre a questão de Muitas pessoas hoje Às vezes não sabem Com quem está lidando Exatamente Essa é uma situação Muito complexa A questão patológica E é muito séria Muitas pessoas doentes Adoecidas E eu vou dizer Nas igrejas Existe muita gente adoecida E quando há uma sinalização Eu já tive vários casos Inclusive nessa questão Das irmãs Mas eu já fiz também Em relação a homens De mulheres sendo agressivas Mulheres apresentando Quadros patológicos Claros De problemas Que precisavam ser tratados E de fazer o encaminhamento De conduzir E hoje infelizmente Existe no nosso meio Principalmente no meio evangélico Um preconceito Em relação a ajuda psicológica Até mesmo Psiquiátrica Existem pessoas Que falam Eu não estou maluco Se eu fazer um encaminhamento Eu não estou maluco Você precisa Assim eu falo Como tem um médico Como tem um especialista De qualquer área Seja pneumatologista E qualquer outra área Existe aquele que cuida da mente E você precisa ter Esse acompanhamento Mas há um preconceito Muito grande em relação a isso Mas pessoas que estão adoecidas Precisam ser cuidadas E isso tem sido muito sério A definição do amor Que a gente tem É o que a Bíblia nos dá A partir de 1 Coríntios Capítulo 13 O que o amor é O que ele significa Mas como o pastor disse aqui É muito complicado Dar definição Para uma mente doente Uma mente doente Não absorve Um comportamento desse Realmente é psicopata Uma pessoa que não aceita A outra seguir a vida 25 anos Ela suportou um relacionamento Teve 3 filhos A mulher sempre investe Ela sempre acredita Ela sempre acha Que as coisas vão mudar Quando ela chega a sair De um casamento É porque realmente Não suportou mais a situação Então é um ato de covardia Mais covardia ainda se matar Dar definição de amor Para uma pessoa que está Decidida, doente A acabar com a vida Do outro Porque não aceita Uma separação É muito complexo É um tratamento mesmo É tratar É caso de ser curado De ser liberto também Para então compreender Conceito de alguma coisa Definição de alguma coisa Aquela expressão Não vai ser minha Não vai ser mais de ninguém Ou não vai ser meu Não vai ser mais de ninguém Que é Que é uma síntese Do que está acontecendo aqui Trata o outro Como propriedade Sim E é muito duro Esse tipo de separação Aqui no ponto de vista dele Achar que as pessoas Estão se aproximando dela E tem interesse nela A cabeça do cara Vira com essa história E sempre tem os conselheiros Sempre tem alguém Para botar pilha Da mesma forma Que o desanimado É desanimado Com o desânimo dos outros Tem muita gente Que acaba colocando pilha Que não sabe Que aquela pilha Produzirá Um impacto Tão grande Na cabeça de alguém E uma pessoa Por exemplo Se eles estavam juntos Há 25 anos Ela o conhecia Certamente Está certo? O cara de 25 anos De casamento De caminhada com ela Boa deste prata Se ele fosse agressivo Se ele fosse um cara Violento demais Uma coisa demais Um excessivo aqui A ponto disso Teriam mostras Nesse período aqui O que aconteceu com ele Surtou Ele adoeceu As perguntas são várias Mas isso eu trago aqui Para dizer para vocês O seguinte Que às vezes a pessoa É normal Aparentemente normal E acontece Então todo mundo Agora essa fala aqui Não é para a mulher não É para aquele Que começa a sentir Seja homem ou mulher Começa a achar Que o outro É propriedade Você começa a ficar Numa insegurança Tão grande Que você acha Que está todo mundo Interessado No seu cônjuge E você acha Que o seu cônjuge Tem outros relacionamentos Começa uma insegurança Vai com insegurança A propriedade Deixa de ser Porque está inseguro Pode ser de outro Outra pessoa Pode estar ali Também no jogo E gera Uma indignação Uma raiva Que acaba na violência Então esse é o que está aqui Às vezes Você consegue observar Uma pessoa violenta Desde o começo E quando não consegue Exatamente Bem colocado J.R. Essa é a questão Às vezes Há 25 anos Ou os sinais Já foram dados E ela não percebeu Ou verdadeiramente Aconteceu alguma coisa No meio do caminho Então São todas as possibilidades Egocentrismo Perder as estribeiras De uma hora Para outra São questões São sinais Que eles vão aparecendo No decorrer Ou antes Como é que esse moço Tratava seus pais Como é que ele tratava Seus amigos Ou como seus pais Os tratavam Como seus pais Os tratavam São questões Que precisam ser vistas Confundem muito Amor Com sentimento passional Que elas estão sendo amadas Quando o homem Sente ciúmes Aí ele tem ciúme de mim Ele está agindo assim Um sentimento de proteção E isso tem que ser Muito bem analisado O que leva ao feminicídio Às vezes É a mulher A achar que Ela alimenta Um amor Que não é amor Porque desrespeito Não é amor Agressividade Não é amor Sentimento de posse Não é amor Então você percebe Esse tipo de comportamento Tem moleque que percebe E acha que Não ele me ama É porque ele me ama É o jeito dele Isso é abuso É abuso Não pode ser confundido Abuso com amor Missionário E uma coisa que é triste Eu já tive a experiência Uma vez De ver De identificar Uma situação assim De ver Um posicionamento Doentinho Por parte do esposo E eu conversando Com a irmã Eu luto pelo casamento Eu sou pastor Eu brigo pelo casamento Eu luto por ele Mas existem circunstâncias Que você consegue identificar Que aquilo ali é doentio E é problemático E na conversa com ela Ela entendeu perfeitamente Dizendo Olha Sai fora disso Que isso é danoso A irmã vai sofrer Sua vida está correndo risco Está correndo risco Isso aí é doentio E eu conversei sobre isso Ela ouviu Mas aí chega uma pessoa Uma outra irmã Eis que o senhor me diz E aí foi falar Não que você tem que salvar O seu casamento Que vai dar tudo certo O que ela fez? Ela deu ouvido Sabe o que aconteceu? Tentativa de homicídio Ela quase morreu E o caro está preso Tá? Então tem essas questões É que o JR falou aqui A questão dos conselheiros Você tem que perceber Você querido ouvinte Querido ouvinte Tem que estar atento Em relação a isso De ouvir pessoas Pessoas sérias Pessoas realmente comprometidas Realmente com Deus E mesmo assim Tem o discernimento Para não cair em falsos conselhos Mesmo assim Eu tenho dois filhos Eu desde já Já me preocupo com isso Inclusive E converso com eles Daqui a pouco Estão chegando a hora Do namoro Essa coisa Olha Primeira coisa Que você precisa observar Como é que é Dentro da sua casa Como é que é junto com os amigos Como é que é na igreja Entendeu? Como é que é a fala? Como é que é o comportamento? Né? Isso é para tentar amenizar E diminuir os riscos Né? Não quer dizer que Você vai totalmente Eximir Se nós não tratarmos De forma séria Se nós não nos posicionarmos E enxergarmos isso Como uma doença Porque a gente cristão Né? O PT Costal Então que é Que é a nossa área Missionária Rosane Nossa área É espiritualizar É demônio É capeta Né? E não é só demônio não Né? Às vezes é o cara Mesmo que entra no demônio Né? É o cara que diz assim O demônio foge dele O demônio foge dele Você me surpreendeu É Eu estava conversando E faz umas doideiras dessas Era um homem Ele estava dizendo Que ele parou o carro dele Num posto de gasolina E tinha um casal discutindo Então ele procurou Dentro dessas situações abusivas Exatamente do valor próprio Como é que ela enxerga isso Apanhar do marido Ser agredida verbalmente Psicologicamente É Não confundir isso com amor Eu conheço a história de uma irmã Que resolveu a situação Ela falou Não vou ficar dentro de um casamento Que eu sou abusada frequentemente Porque normalmente É Perseguições com palavras dolorosas Muito dolorosas Eu vou sair da situação E ela Saiu mesmo Só que Jesus levou ele O cara chora Pede perdão Diz que vai mudar Se apanhou uma vez Vai apanhar de novo De novo Eu quero deixar bem claro Que eu não estou aqui culpando as mulheres Nunca Sempre serei por elas Por nós Mas é preciso Rever O sentimento Até onde você considera Que você é amada Considerar No sentido de tratamento Não confundir amor Com abuso Amor não é abuso Esse cuidado É fundamental E a gente chama atenção O tom de voz é outro Porque é uma coisa Complexa Não é Você chegar pra uma pessoa E falar assim Olha Você está sendo abusado Você está sendo abusada A pessoa Aquilo pode chegar no momento Que a pessoa Era só isso Que a pessoa precisava ouvir Então ele diz É isso mesmo E pula fora E ainda diz que foi você Que deu a ideia Ou seja Existem pessoas Que desistem Antes do tempo E existem Aqueles que deveriam Não é desistido não É porque já acabou Virou 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 guerra As pessoas estão se matando Então é preciso Que a pessoa Tenha muita sabedoria E eu quero dizer Uma palavra aqui Porque as vezes A gente diz Não importa Se alguma Isso não pode Mas olha Se fosse filha Se fosse filha Talvez o posicionamento Fosse um pouquinho Diferente Nenhuma mulher Nasceu pra apanhar Nenhum homem Nasceu pra apanhar É necessário Que a gente tenha Respeito Cuidado Zelo E as construções Dos nossos ouvintes Aqui nos seus textos São pessoas aqui No whatsapp Dizendo das suas lutas É gente que viveu De baixo De soco e pontapé É uma coisa Inimaginável Você imagina Como é que o dia a dia De uma pessoa O que você imagina É que o cara Bebeu Mas tem gente Que vive isso Todos os dias Há anos E sabe o que Que acontece Quando o pai É abusador E a mãe Tá lá apanhando Os filhos Se tornam abusadores Reprodução É muito raro Não acontecer isso Tem exceção? Lógico que tem Graças a Deus Tem muitas exceções aí Jesus muda Óbvio A graça de Deus Se manifesta O milagre do Senhor Que nós estamos Acostumados a ver Mas do ponto de vista Humano A tendência é essa Não é isso gente? Tem reprodução Quer dizer Então a gente tem que ter Um cuidado Muito grande Eu vim dizendo Olha Eu fui casado Hoje eu sou viúva Sofri várias Agressões físicas Morais E até hoje Eu não consigo Me relacionar com ninguém Travou Sequelas 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 Durante oito anos Ouvinte dizendo Sofri esse abuso Em meu casamento Eu achava que era Cuidado Olha bem Achava que era cuidado E toda vez que ele fazia Ele me manipulava De todas as formas Dizendo que isso era amor Que isso era cuidado E com isso Ele também Abusou sexualmente Da minha filha E foi quando isso aconteceu Que eu tomei coragem De sair desse relacionamento Foram agressões físicas Morais E psicológicas Olha Olha que nível Que chegou essa história Meus irmãos Ó Quero dizer para os ouvintes Isso não é inventado Não tá Isso é história Isso é história de ouvinte Essa é uma situação Muito danosa Essa é história de gabinete É muito danosa E em especial Para a mulher E os filhos A mulher que é vítima De violência Ela precisa denunciar Ela tem a delegacia Da mulher Mas existe algo Muito danoso Nisso tudo Sabe quem tem que sair De dentro de casa É ela e os filhos Não O agressor continua Ela que sai De dentro de casa Com os filhos Para poder fugir Né Das agressões Né Então isso se torna Algo tão danoso Para a sociedade Para a família Em especial Para as mulheres Né Que isso é realmente E por isso Muitas mulheres Deixam de denunciar Porque você sabe O que é que ela Ela sabe Que ela que vai ter que sair Ela que tem que sair O marido é o provedor Sim Ela que tem que sair O marido é o provedor Marido de banca É muito complexo A ouvinte que eu A ouvinte que eu li agora O relato dela Que o cara chegou Abusado da filha Tá dizendo Que até agora Nada aconteceu Na justiça É Já tem um ano Entendeu Ele continua livre Lamentável E aí muita gente Por exemplo Que escuta isso Diz assim Olha Não adianta Então tem pessoas Que desistem De processar alguém De denunciar alguém Por causa Da lentidão Da justiça Perfeito É isso mesmo Mas olha Ouvinte A justiça é lenta Mas uma hora Uma hora chega Já melhorou muita coisa Ele melhorou não gente Pode prejudicar outra pessoa Já melhorou muita coisa Então a gente precisa Desenvolver isso De uma forma Que as coisas Cheguem a acontecer Não é fácil Estou me colocando No lugar dela aqui Porque as vezes É isso que vocês colocaram A pessoa As vezes o marido É tão É tão Ela é tão cuidadosa Entre aspas Que impede Que ela estude Que impede Que ela trabalhe Aí ela fica Na mão dele Tá certo E aí Ele faz isso Ele sabe que ela Não tem pra onde ir Eu não estou Encorajando ninguém A estudar e a trabalhar Essa é a decisão De cada um Marido e mulher Que se resolvam Os pais ajudem Conversam entre vocês A decisão de vocês Mas ninguém pode ficar Na mão de ninguém Ninguém é dono de ninguém Nós somos Nós somos Propriedade exclusiva De quem? De Deus De Deus É isso que a Bíblia fala Agora quando alguém Se considera Propriedade exclusiva De alguém Nesse aspecto De propriedade Exclusiva tem que ser Mas de propriedade Vira isso aí E a questão De a pessoa Na justiça Ela vai estar até Respaldando Uma possível situação Que acontecer Posteriormente Que cria um antecedente Nem se você não fala nada Aquilo vai virando Uma bola de neve Ele vai prejudicando Outras pessoas Eu não sei se isso Está mudando Mas eu gostaria De fazer um reclame Assim ao vivo É a forma Que às vezes Algumas mulheres Reclamam Quando chegam Numa delegacia Às vezes não Numa delegacia De mulheres E também Às vezes Numa delegacia De mulheres E a sua situação É tratada Às vezes com ironia Não é levada a sério Existem situações Como essa Até porque Os profissionais De segurança Já estão Tão assim Insensíveis Porque é o trabalho Deles lidam Com isso Diariamente Que já não tem Uma sensibilidade É como médico É mais uma doença É mais um diagnóstico Não tem nenhum tipo De manifestação Emocional Afetiva Diante do problema E muitas das vezes As mulheres Reclamam Que são tratadas Com ironia Então gostaria De pedir Quem está Ao nosso alcance Aos profissionais De segurança Que trabalham Com essa área Que atenda Que ouça Essas mulheres Quando elas chegarem Não pense que elas São mulheres De malandro Que gostam De apanhar Porque quando uma mulher Se arrasta Até uma delegacia Para fazer uma queixa Ela já reuniu Todas as forças Possíveis dela Para chegar a esse ponto E às vezes É o último suspiro Que ela tem Pois é Se chega lá E não tem Uma acolhida Exatamente Muito bem São onze horas E quarenta e quatro minutos Estamos juntos No debate noventa e três Marcela Bastos Muita gente ainda Continua a contar Para nós Aqui no Face E no nosso WhatsApp Especialmente o WhatsApp Os seus relatos De histórias tristes Como essas Que nós acabamos De ler Eu quero me solidarizar Aqui em nome de todos Com estas pessoas Queridas e amadas E dar graças a Deus Porque a despeito Das dificuldades Que vocês relatam Hoje nós temos Um programa de rádio Você está ouvindo Opiniões de pessoas Que são sensíveis Pessoas que não aceitam A violência Em hipótese alguma Pessoas que estão Buscando a Deus Sabedoria Para tratar esse tema E é possível Dada a amostragem Que nós temos aqui Que você encontre Na sua igreja Ou numa igreja Próxima a você Ou ainda que seja distante A gente vai longe Para fazer muita coisa Para ir para a igreja Tem que ser perto Vai no shopping Viaja não sei quanto tempo Vai na praia Viaja não sei quanto tempo Vai fazer compras Não sei quanto tempo Agora para ir para a igreja Tem que ser perto Tem gente que é preguiçosa Para ir para a igreja Você sabe disso Você sabe Ó Está ouvindo aí? É contigo mesmo Para tudo você vai Para ir para a igreja É longe O horário para qualquer coisa Você vai O horário do culto Não é bom O tal do filme Do ultimate aí Dura quantas horas Marcela? Três horas Três horas O cara vai lá E senta calado Pode achar ruim Uma coisa ou outra Mas vai lá Assiste o filme Se o culto demora Um pouquinho mais hoje Reclama Ó Muito bem Então eu quero Trazer a palavra Que os nossos ouvintes Que estão vivendo Essa batalha Essa luta Que vocês não estão Sozinhos A noventa e três Efêmio está aqui O povo de Deus Está em oração E hoje nós vamos orar Muito especialmente Por você Que está vivendo isso E que acha Que não tem mais jeito Que ninguém se importa Calma aí Calma aí Deus está fazendo A sua obra O seu rádio Está no debate Noventa e três Imagine você embarcar Em um ônibus E ser recebido Por um tapete vermelho Coberto por pétalas De rosas brancas Olha aí Pois é No dia das mães Os passageiros Que circularam Na linha Meia três zero Que faz viagens Entre a Penha e a Tijuca Foram surpreendidos Por uma decoração temática Com direito a mensagens De admiração para as mães Para varrer todo dia Antes do ônibus começar a circular Bom Em um tempo De tanta reclamação E insatisfação Como resgatar o prazer Da gente fazer o nosso trabalho Para a glória de Deus E aí nos lembramos De primeiras Coríntios Dez trinta e um Que diz Portanto Quer comais Quer bebais Ou façais qualquer outra coisa Fazem tudo Para a glória de Deus Parabéns inicialmente Ao Carlos Moço Que ideia brilhante Moço de setenta e dois anos Que coração bom né gente E aí queridos Esse moço de setenta e dois anos É um exemplo Aquilo que a gente estava falando Agora há pouco né A forma como você enxerga o mundo Gente Imagina um motorista de ônibus No Rio de Janeiro No calor que é Quantas vezes Esse senhor Já dirigiu Do lado daquele motor quente Mas ele não reclama Dessa situação Ele está alegre Ele está feliz Ele leva alegria Para as outras pessoas Ele contagia as pessoas Com a sua alegria Que pena que eu nunca consegui Pegar esse ônibus Eu andei muito de seiscentos e trinta Meio trezeiro É Seiscentos e trinta É porque ele praça Ali próximo da nossa igreja Ali em Bom Certo E eu moro ali próximo Da democrática Morava ali próximo Da democrática Então andei muito De seiscentos e trinta E esse ônibus Levava também Ali próximo Um hospital ali na Tijuca Que eu ia E parabéns Porque faz a diferença Numa profissão Em que ele está É possível fazer a diferença Aí onde você está Sabe Todo mundo faz as mesmas coisas Iguais E ele vai e decide Fazer algo diferente E essa diferença É uma diferença Que marca a vida dos outros É alguém que está A minha vida É atender telefone Não Atenda com carinho Atenda com zelo Atenda com amor Essa semana eu recebi Uma ligação Dessas ligações Que ligam para oferecer Alguma coisa E na hora eu estava Muito agitado Quando a pessoa ligou Eu falei Querida Infelizmente Eu não vou querer Eu já tenho esse serviço Mas aproveitando Para te desejar Um bom dia Que Deus te abençoe Que Deus abençoe o trabalho Ela ficou tão maravilhada Ela falou assim Moça As pessoas te ligam na minha cara Nem deixa eu terminar De falar Sabe Porque a gente vive Essa loucura Eu fiquei com duas dúvidas Duas Duas dúvidas A primeira dúvida É que o senhor Estava agitado Nesse dia Estava agitado Eu decidi parar Não Nesse dia O senhor raramente Fica agitado Raramente Nesse dia Nesse dia Eu estava agitado E a atendente Chamou o senhor de moço Não 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 chamou de moço É uma linguagem É uma linguagem A qual eu estou aplicando Aqui Para aliviar Só para não ter dúvida Ela me chamou de senhor Mas só para parabenizar Pela postura Porque eu tive nessa correria Nessa loucura Então você É um serviço Que você pede É uma coisa Que você faz As pessoas estão Numa aceleração No automático Que ela não percebe Que ela está cuidando do outro Ela está tratando o outro Eu trabalhei como atendente Trabalhei no cartório E uma agitação louca De cartório De gente querendo ser atendida Com pressa Com rapidez Querendo ser atendida Mais rápido E você ter Esse cuidado De trabalhar Com a população Com o próximo Você podendo fazer Um pouquinho de diferença Isso vale para todas as áreas Todas as áreas Certamente Certamente Isso aqui é um excelente exemplo 72 anos Depois de aposentado Numa linha Que é difícil O trânsito É um trânsito Passa em umas áreas Chapa quente Chapa quente Alguém que resolve Fazer o outro Se sentir bem Eu me lembro Quando eu trabalhava Para a cidade O ônibus que eu pegava De São João De Meridi Para o centro Da cidade Também Eu esperava Exatamente O ônibus De um determinado Motorista Eu deixava os outros O ônibus Passar Só esperava Aquele ônibus Ele era tão agradável O ônibus dele Era o mais cheio O mais horário O mais cheiro dele Eu me lembro muito bem Que as vezes O rádio do ônibus Não estava funcionando bem Ele falou assim Gente Hoje quem vai cantar Vai ser eu Ele colocou o rádio No ônibus Ele colocou o rádio Aí ele falou assim Gente o rádio hoje Não está bom não Quem vai cantar Vai ser eu E ele cantava Ia cantando A viagem inteira E cantava bem Cantava bem A gente gostava muito Da presença Daquela pessoa Eu penso aqui É viver acima Da mediocridade A mediocridade faz mal Faz muito mal E a gente trazendo Para o contexto Do nosso serviço Ao senhor Vale a pena ressaltar A bíblia diz Lá em Hebreus 6 Eu não lembro o versículo Eu sei que quem escreveu Está falando acerca da salvação Mas a primeira parte do texto diz Amados Esperamos coisas melhores de vós Deus espera coisas melhores de nós Todos esperam coisas melhores A mediocridade faz a gente fazer a coisa Do mesmo jeito todos os dias Isso aqui é o que você vai fazer hoje E a rotina de fazer aquilo Do mesmo jeito todos os dias Causa uma tensão Um estresse E aí você já não faz mais Porque tem que fazer Você já faz relaxadamente Então isso aqui para mim É um maior exemplo De viver acima da mediocridade Fazer além daquilo que se faz Para ganhar Do compromisso financeiro Do compromisso empregatício E do compromisso social Isso aqui é um baita De uma lição De que a gente pode viver Acima da mediocridade E fazer o melhor Missionária A senhora está falando Uma palavra aí Que é importante a gente ressaltar A gente precisa ensinar isso A gente precisa ensinar isso aos nossos filhos Quando fizerem as coisas Façam bem feito Não deixe pela metade Não deixe nada Para depois você vir consertar Você e o pai Só quando pedir E nem só quando pedir Inclusive ensino bastante isso Meus filhos Meus filhos Aprenda O princípio da cooperação Não precisamos pedir Viu Vai lá e faça Sabe por que Isso é importante Para o futuro As gerações futuras Ouvinte aqui dizendo Que também escolhe Um motorista X Da área lá Se quiser falar Qual é o ônibus A gente fala Que o horário Onze Manda um abraço Para ele Tiver o nome dele Outro ouvinte Dizendo JR Eu sou estagiária Numa escola E recebo meus alunos Com beijos e abraços Que lindo Sou missionária Tenho cinquenta e oito anos Tenho notado Que eles estão mudando O comportamento Nas minhas aulas Alunos do ensino médio À noite Me chamam de Professora do carinho Olha que coisa bonita Ouvinte dizendo aqui Que a recepção nas igrejas Também devem fazer a diferença Ela diz Adoro Adorar ao senhor Recepcionando visitantes Na igreja E essa frase É linda Adoro Adorar ao senhor Recepcionando visitantes É uma forma de adoração É porque É impressionante Como você vê As pessoas conformadas Com uma coisa Que deu certo Eu sou inquieta Deu certo Dá pra gente melhorar Dá pra fazer melhor Será que não tem uma coisa Vamos buscar Ver se não dá Pra fazer a coisa Ficar melhor Ouvinte do ônibus Aqui Dizendo que é o ônibus 007 Central Silvestre Apelido Bigode Não sei o nome dele É com um apelido desse O nome vai para o espaço A pessoa fala O cara O camarada Tem um apelido É Bigode Ninguém sabe o nome dele E no 007 É o ônibus do Bigode Então você já chega lá Já fala assim Olha JR Debatedores da 93FM Te mandaram pra você O Bigode Valeu Bigode Um abraço É Bigode Nosso Bigode Nota 10 Enfim Então nós temos aqui Várias pessoas Que trazem isso aqui Conheço um hoje pastor Ele louvava a viagem toda O ônibus dele ficava lotado O nome dele Pastor Adilson Em Rio do Ouro Diz aqui Nossa ouvinte Eu acho que é isso mesmo Que ela escreve aqui Se é que eu estou entendendo Tem um sargento da polícia militar Que fez alguns vídeos dele cantando Não sei Acho que é sargento Se ele for maior Me perdoe Cantando os louvores lindos Com uma voz linda No ambiente de trabalho Ele viralizou esse vídeo E hoje ele é convidado Pra cantar nas igrejas Uniformizado E ele vai cantar nas igrejas Com a roupa da polícia militar Com uma voz de Deus Porque no ambiente de trabalho Foi pego cantando Todo mundo reclamando Que o salário não saiu E outras cocitas Mas ele estava lá Vamos encorajar isso pastor Porque as vezes No ambiente de trabalho É o lugar de trabalho E tem gente que tem O chamado pra cantar Durante o trabalho Mas no intervalo não E tem gente que não tem Chamado pra cantar Isso também é verdade Muito bem São onze horas e cinquenta e seis minutos Aqui na noventa e três FM Muito obrigado Debatedores queridos e amados Pela fala Pro compartilharem conosco As suas histórias pessoais Uma coisa ouvinte Que eu queria ressaltar Os nossos debatedores Dão as suas opiniões E muitas vezes Contam as suas histórias E quando contam as suas histórias Eles compartilham conosco O que eles aprenderam Ao longo da caminhada E isso é um Este é um privilégio Muito grande Que nós temos aqui Não há nada Que possa pagar isso O Marcela Bastos Vamos aos aniversariãs Muita gente Marcela Bastante gente Tem pouca gente hoje Fala pra mim Perto de ontem Tem menos Tem muito mais né Engraçado Hoje é aniversário do pastor Ercílio Barros Da terceira igreja Batista na Chacrim Da pastora Andréia Rodrigues Bastos Da igreja Cristã Carisma Lá em Santa Cruz Também é aniversário Da pastora Lúcimar Gomes Do ministério Um novo dia Em Miguel Couto Da pastora Rosane Carvalho Da igreja Quadrangular De areia branca Em Belfor Roxo Também é aniversário Do pastor Alexandre Marques Da primeira igreja Batista da cidade Beira Mar Lá em Rio das Ostras E do pastor Tiago Gomes Do ministério Luz entre as nações Em São Gonçalo E hoje também É aniversário Da Lucinda É ela que é esposa Do pastor Marcelo Oliveira Da igreja Batista Atitude Em Nova Iguaçu Maravilha Muito obrigado a você Ouvinte querido Que compartilhou conosco Aqui o aniversariante Os seus aniversariantes Deus abençoe A todos esses Queridos e amados Muito obrigado Pela sua presença Pastor Djalmira Aquele abraço Meu irmão Valeu J.R. Um prazer estar aqui Queria mandar um abração Para o pastor Sérgio Mota Lá da primeira igreja Batista Parque União Que vem me acompanhando aqui Uma alegria tê-lo aqui E também a todo o povo Do complexo da Maré Um abraço Missionária Rosane Oliveira Obrigado, um abraço Um abraço a todos vocês Mas eu quero mandar um abraço Para uma pessoa muito especial Para mim É a minha sobrinha Daniele Que completa hoje Eu não sei se é vinte e cinco Vinte e seis anos Deve ser vinte e cinco Ela é filha da minha irmã Maria E é uma jovem muito especial Muito amada por todos nós Uma jovem cristã E eu quero dizer para ela Que nós todos amamos Suas tias E desejo ela um parabéns E muitas vitórias Amém Pastor Alex Pinheiro Obrigado, um abraço Obrigado, J.R. Obrigado, noventa e três Marcelinha Lembrando que hoje Começa a conferência de famílias Em nossa igreja Ali na Assembleia de Deus De bom sucesso Rua Frei Jaboatão Quarenta e quatro Vai ser três dias Serão três dias especiais Hoje, quarta e quinta Hoje vai ter uma peça Falando sobre a família Abençoando famílias Amanhã, pastor Silmar Coelho Nani Azevedo E nossa pastora Luciene Então, se você desejar Vai com a sua família Rua Frei Jaboatão Quarenta e quatro Ali em bom sucesso Nosso pastor Jaime Soares Ouvinte está dizendo aqui Que o nome do sargento É Ramsés Ramsés É isso mesmo? Eu não sei Ramsés Júnior Ah, legal Logo É filho do Ramsés É É bom respeitar, né? Para a hora É bom, eu acho É sargento E ele vai também Para os hospitais Ela diz que ele vai Para o hospital do câncer Que lindo E ele canta Para os pacientes Uma atitude linda dele Vou falar para ele Que foi citado No debate de hoje Ele vai ficar muito feliz Muito bom Parabéns, sargento Ramsés Então, querido ouvinte Pode contar Nosso ouvinte é Ceissa Muito obrigado Ceissa Pela sua audiência Compartilha com o Ramsés Que nós estamos mandando aqui Um abraço E reconhecendo Podia até mandar aqui Para a gente O contato Ele poder vir aqui Aqui ele canta Né, Marcel? Se autoriza ele cantar Aqui na rádio ou não? Então tá autorizado Tá vendo? É Márcio Não, é brincadeira Não, se a Marcela canta Ele pode cantar Não, a Marcela não canta Esse que é o problema Ela poderia estar cantando Aproveitando a oportunidade É Entendeu? Mas aí dispensa a oportunidade Né, enfim Pastor Márcio Siriac Um abraço Agradeço mais uma vez O privilégio de estar Estar aqui na noventa e treze Manda um abraço A todos os membros Da Igreja Previteria No Monte Oreb Da Figueira Nós estamos aí No período de maio Estudando sobre as famílias Amigas de Deus E eu mando um abraço especial Para Milena Aguiar Que está nos ouvindo agora Olha, agora é o seguinte Outro ouvinte Dizendo que o nome dele É Paulo Borges Entendeu que ele Um ouvinte dizendo que ele agora É subtenente Paulo Borges Então, o seguinte Fica aqui Eu Quem é que disse isso? Foi quem que falou isso? Foi eu Você que falou Eu acho que realmente É Paulo Borges É, é Eu acho que é Então vamos mandar um abraço Para o Paulo Borges É, eu acredito E também para o Ramissé Nós não somos boos É, pode ser que seja um dois É um subtenente Um sargento Vai que Vai que É Ramissé Júnior Então um abraço Para o Ramissé Júnior E também aqui Para o subtenente Paulo Borges Dei um abraço Para ele Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Querido ouvinte Participando conosco Do debate noventa e três De hoje Nós vamos orar juntos Eu quero pedir Que nós oremos juntos E apresentemos Diante de Deus Os nossos temas Do programa de hoje Conversamos aqui E falamos Que iríamos orar Especialmente Pelos nossos ouvintes Que vivem essas lutas Alguns de abuso Violência Agressividade Que a graça do senhor Seja renovada Sobre os nossos ouvintes Nós precisamos Muito, 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 muito Da graça Da bênção E da misericórdia Do nosso Deus e Pai Vamos orar Vamos orar também Queridos ouvintes Hoje Especialmente Pela cura dos enfermos Temos orado Constantemente Pela cura dos enfermos E consola os corações Enlutados O nosso colega Comunicador Gustavo de Moraes Da Rádio Melodia Que nós já falamos Sobre ele aqui Já compartilhamos Aqui Para nós orarmos Pela vida dele Que se recupera Depois de um processo Muito difícil Pesado Que ele Vivenciou E que A gente sabe O quanto Ser vítima De violência No Rio É comum E quanto isso É difícil E é sofrido E ele hoje Será submetido A uma intervenção Cirúrgica Para a colocação De uma placa De titânio Então são Coisas Pelas quais Nós devemos orar E eu quero pedir A sua ajuda Em oração Pelo comunicador Gustavo de Moraes Da Rádio Melodia A nossa querida Emissora Que não concorre Ela complementa Cada um Faz a sua parte E juntos Fazemos a obra Do senhor Graças te damos senhor Porque O senhor ouve A nossa oração E eu sei Que o senhor Reservou esta manhã Para tratar Com corações Que Se identificaram Com temas Que foram ministrados Neste lugar Te peço Que o senhor Entre com O teu consolo Com a tua resposta Com o teu caminho Tu tens um caminho Em meio A essas tormentas Oramos senhor Por aqueles Que estão enfermos Estão diante De uma batalha E quem sabe O diagnóstico Que já foi apresentado Pelo médico Não é satisfatório Mas o senhor É o Jeová Rafa O senhor é poderoso Para fazer O teu milagre Oramos senhor Pela vida Do Gustavo de Moraes A Deus Pedimos senhor A tua boa mão Neste processo De recuperação Oramos pela sua Casa Oramos pela sua Família Também senhor Te apresentamos E te agradecemos Senhor Pela vida Dos pastores Que completam Mais um ano Pastor Ercírio Barros Pastor Andréia Rodrigues Bastos Pastor Alucimar Gomes Pastor Rosane Carvalho Pastor Alexandre Marques Pastor Tiago Gomes Ó Deus A tua filha Lucinda A esposa Do pastor Marcelo Oliveira Cubra-os Com o teu Manto Ó Deus Abençoa Prospera Guarda Sustenta-os Nos teus Caminhos Renovando As suas forças Obrigado Pelo que o senhor Tem feito E pelo que o senhor Continuará a fazer É o que te pedimos E agradecemos Certos do milagre No nome de Jesus Amém E amém Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Tchau 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 Obrigado.